e aí galerinha beleza já tem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô trazendo aqui para vocês uma unboxing galera não sei já virou aí no título um box da minha nova câmera sim galera eu não vou precisar gravar mais com esse tablet aqui pesado e com mal qualidade tá câmera full HD 1080p a prova d'água galera vai dar para gravar e fazer várias coisas e ela é mini galera então dá para gravar dele vlog várias coisas aí para ligar isso para o canal beleza eu já abri o produto tá já tirei na caixa já conferindo o tempo para carregar para mostrar para vocês que funciona tudo certinho aí coloquei aqui na caixa tá já abri aqui a embalagem tudo certinho e vou mostrar para vocês agora como é e tal vamos tirar aqui da caixa só vamos aqui né tirar eu comprei lá no Mercado Livre beleza pessoal vou deixar o link do vendedor aí na descrição o vendedor super atencioso tá tudo todas as dúvidas que eu tinha ele tirou sobre o produto tá e acho que é SJ400 eu acho que é um negócio assim que ela é como se fosse a fake tá ligado daquela que dessa câmera mas aqui vocês podem ver tem as configurações dela tá deixa eu dar uma focada aqui focou legal aqui foi HD beleza aqui tem algumas coisas que tem mas veio muita coisa né tá ligado super para capacete várias coisas e aqui tá ela tá ele é azul tá ligado por isso que ele é azul porque sei lá eu gosto de azul tá e aqui tem as outras coisas que também tem vamos tirar aqui da caixinha beleza vamos vamos é complicado né mas já tenho aqui em treinando fazer vídeo com uma mão né vamos lá vamos que dá vai que vai vamos que vamos não vai dar agora eu vou então dar um corte aqui para me tirar beleza e quando eu conseguir tirar eu vou beleza galera tirei aqui aqui que vocês podem ver a caixa bem legal a caixa eu gostei eu gosto de caixas assim tá ligado eu sou eu sou viciado também né várias pessoas gostam de casa eu gosto de guardar a caixa tá ligado tem várias caixas ali mas deixa ela aqui e vamos por foco aqui que a nossa câmera beleza bom pessoal aqui tem a câmera é muito pequena galera sério ela vem aqui com suporte a prova da água case né a prova d'água aqui ó bem legal você está como vocês podem ver aqui é full hd 1080p ó tá tá sendo esse parte porque como eu falei já tirei tirado para ver aí tudo aqui beleza olha aí ó comprar o mercado livre como eu falei foi no preço de 181 reais beleza e vale galera vale pela qualidade do produto valeu tá e aqui vem as várias coisas tudo que vem nela aí suportes aí para capacete essas coisas várias coisas vem esse carregador aqui junto com esse o carregador aqui eu junto com uma entrada Zinha e tal USB beleza vem essas mãos de coisa que eu não sei para que serve tá ligado aqui vem o manual beleza em inglês chinês tá tudo certinho beleza bem legal vamos colocar essas coisas aqui essas paradinha que é tensa né galera várias coisas já tem um pano para limpar galera a lente ó tá ligado eu vejo essas paradas aqui eu não sei nem para que serve também tá ligado cinta e tal e também galera dá para colocar na entrada hnmi e tal beleza então vou tirar aqui da entrada beleza vamos tirar aqui né vamos ver como é que vira aqui tirei aqui galera vocês podem ver tá a case vamos colocar aqui por lá nossa caraca quanta coisa né e aqui tá a câmera galera olha vocês estão vendo muito legal velho a cada do canal vai melhorar a partir desse vídeo agora só vai ter coisa épica aqui vai ter facecam liguei aqui o bom é meu tablet focado tá ligado mas até aqui vocês podem ver a qualidade da câmera é tem um monitorzinho aqui ó que dá para para ver e tal e eu vai mudando aqui para fotografia ela é full HD como eu falei para a foto ela é só um um ponto mega um ponto três mega que vocês acham mas eu não comprei mais por foto tá ligado comprei mais por câmera mesmo beleza mas é isso galera essa foi um box vocês podem ver que é muito pequeno galera se liga é do tamanho da palma da minha mão mano deixa eu colocar aqui para vocês verem ó sério bem menor ainda tá ligado cê é louco muito pequeno mas bem legal beleza galera então pessoal esse foi o vídeo aí se você já deixa seu like beleza ela vai evoluir vai vir várias coisas novas aí se inscrevam aí beleza vamos aos 4.000 inscritos e é dois dois agora lá e favorito se inscreva no canal se não for não esqueça de compartilhar se você segue no twitter e instagram e curta no salvo um beijo adiciona no youtube chat e é isso galera valeu falou e fui